A CIDADE NO BRASIL Você pode até tocar o céu se crer Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencendo os limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Deus nas asas faz teu gol Campeão, vencedor Essa fé que te faz imarte ver Te mostra o teu valor Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencendo os limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Deus nasceu com jeito pra super-herói Vencedor Essa fé que te faz imarte ver Te mostra o teu valor Tantos recorde Tantos recordes Você pode quebrar As barreiras As barreiras Você pode ultrapassar E vencer Vencedor Vencedor Deus nas asas faz teu gol Deus nas asas faz teu gol Campeão, vencedor Vencedor Essa fé que te faz imarte ver Te mostra o teu valor Campeão, vencedor Vencedor Deus nas asas faz teu gol Deus nas asas faz teu gol Deus nas asas faz teu gol Campeão, vencedor 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 Vencedor